Muito bom dia, estamos aqui a rever uma colonoscopia com o objetivo de demonstrar a aplicação do equipamento ametrónico, o GI Genius, para a atenção de lesões superficiais do cego. Estamos a fazer uma colonoscopia a um senhor, aqui com a doutora Catarina Neto, com a enfermeira Sara Bernardino, com o apoio da anestesista doutora Verónica Schuller e da enfermeira Marisa Moraes. Neste momento, a doutora Catarina acaba de entubar o cego e vai iniciar a retirada, onde vamos tentar identificar alguma lesão para removermos. Podem ver no ecrã estas marcas verdes, que é sinal de que o aparelho está conectado e em funcionamento. E durante a retirada, ele vai ajudar-nos a encontrar alguma possível lesão. Ele detecta tudo, detecta tanto pólibos, como lesões planas, anjectasias. Neste momento, está aqui a dar um sinal. Há alguns sinais, nós já reparámos, dá vários sinais que acabam por poder ser ou não ser uma lesão, mas ele torna-se insistente quando é de fato uma lesão. Então, até consegue, debaixo de água, às vezes, identificar alguma lesão. Pronto, temos que melhorar aqui a visualização. Temos também o doutor João Cortês Pinto. Qual é que era a indicação da qual a nós fuimos? Era para Philadelphia Pinto. Era para Philadelphia Pinto. E temos que encontrarmos para o outro. Ok. Parece estar ali outro, não? E este outro, não? Aqui em baixo. Nesta carreira. Viram? Uma coisa que eu reparei é que ele é muito rápido a testar. Ele consegue ser mais rápido que eu a identificar a lesão. Ah, este já tinha sido identificado também. Naturalmente, já se percebeu que estes equipamentos são, sobretudo, úteis para detectar pequenas lesões. Ela mora um bocadinho. Está aqui numa posição onde alguém estava. A enfermera Sara diz que a Ansa está tensa. Como vai se, chegar lá. Que será que está aqui? Não, está aqui. Que será aí? Não, tá aqui. Está aqui. Ok. Para fazer pressão aqui, neste lado. Se conseguir fazer pressão aqui, ele... O que é isso que você quer fazer? É muito bom. A gente já está fazendo pressão aqui, não é? É muito bom. A gente já está fazendo pressão. Mas temos que ver as escaras, não podemos refiar no Genius para ver as escaras, a lesão residual, ele não, está lá sempre com a alteração, depois a seguir, depois a escara. Fiz encravar aqui assim, fazer assim, e o próximo era um bocadinho mais, fazer assim. E outra coisa é, nós temos a tendência para olhar mais para o centro, não é? Tem mais atenção ao centro e menos à periferia e ele rapidamente, quando entra na periferia do campo, identifica logo a lesão. Este injetante nos faz um bocado ali o valvo, pode ajudar. E outra situação é, quando nós estamos a ver um polipo e o pico, não é? Temos a pensar como é que vamos tirar o polipo e como é que vamos fazer, temos concentrados nisso. Também perdemos um bocadinho o foco no resto. Enquanto isso, ele está ali e vai identificando. Sim. E ele vai identificando mais. No momento em que nós temos, não estar com tanta atenção. A ideia é que temos um bocadinho normal, não é? Mas a outra coisa é que terem atenção é cortar o frio. Quanto mais volumosos são, mais... Quanto mais podem ser melhor. Quanto mais? Quanto mais? Não sei se é esse. Com o bote ou um bolinho? Não quero mesmo tirar o frio. Não, tira, 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 tira. Está aqui é um bolinho. Temos ali, para a mão. Não quer mesmo tirar o frio? Não, vamos lá. Bom dia, estamos aqui hoje para demonstrar a utilização do GI Genius, da Medtronic, que é um sistema de inteligência artificial para a detecção de lesões neoplasicas superficiais, do Código do Reto. Temos uma colonoscopia para a exclusão de neoplasia, já chegámos ao CEC, estamos agora aqui a começar a retirar e, enquanto isso, aproveito para apresentar a equipe. Eu sou o Alexandre Ferreira, temos à minha direita a enfermeira Sara Bernardino e, do outro lado, a Dra. Verónica Schuller, anestesista, e a enfermeira Marisa Moraes. Estava agora aqui distraído porque, entretanto, o GI Genius está-me a chamar a atenção. Aparece aqui um quadradinho que vocês podem ver, com uma lesão, que nós vamos remover. É um pólipo diminuto. Da experiência que temos tido, o GI Genius é muito útil para a atenção, sobretudo, de pequenas lesões, que podem ser mais difíceis de ver, podem mais facilmente passar-se, e ele rapidamente os identifica e identifica-se, sobretudo, quando estão-se em uma zona mais periférica. Nós focamos um pouco mais a nossa atenção no centro do ecrã, mas o GI Genius não sofre desse problema e, portanto, à periferia consegue rapidamente identificar. Agora identificou ali uma segunda lesão diminuta. A outra está atrás da prega. Já vamos aproveitar e remover as duas. Abre o dogrinho. Abre mais. Fecha só um bocadinho. Fecha, espera, espera, espera. Ok, fecha, 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 corta. E, portanto, esta com uma boa margem, subiu para o outro lado. A segunda lesão que o GI Genius tinha visto, estava ali atrás da prega. Vamos ver se a gente a consegue recuperar. Ok. Abre o doito. Fecha só um bocadinho, fecha mais, fecha, 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 fecha e corte, ok. Ele não tem muitos falsos positivos, mesmo quando há resíduos, habitualmente não os marca e quando marca, ele às vezes marca situações que podem não ser propriamente usões polipóias, mas não os fixa. Quando fixa-se insistentemente, quase sempre. São mesmo os anjos. Podem dizer, por exemplo, a anjectasia. A anjectasia também marca. Aí cabe-nos a nós saber o que estamos a ver. Pode ir para o mesmo. Ele também funciona com croma endoscopia, embora funcionem menos bem, se há alguma dificuldade acrescida, mas não funciona. Tem uns anjos de serriadas, também funciona com o NB. Portanto, usar equipamento do LIMS, daí o NB. Abre o padrinho. Oi, oi, oi. Fecha, fecha. Fecha e corta. O GI Genius é compatível com a maioria dos equipamentos, com equipamento da Fuji, com equipamento da Olimus, equipamento da Pentax. Nós estamos a usar o LIMS, uma fonte X03, com o colonoscópio 190. Isto que hoje nós tirámos. Está aqui, mais um pequeno, podemos ver aqui, com o quadradinho verde que ele utiliza para nos indicar. Eu vou dar um pouco. Oi, 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 oi. Tá descrito. Pode ir para o mesmo. 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 Sim. Abre aí. Ok, ajusta, fecha, 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 fecha e corta, ok. Ele depois continua a marcar, mas já não há propriamente lesão. Ok, ajusta o carinho, fecha, 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 fecha,öh, queramos.